A Polícia Rodoviária Federal bateu recorde nas apreensões de maconha e cocaína no Paraná neste ano. O balanço foi divulgado ontem e também aponta redução no número de acidentes e mortes nas rodovias. Nunca a Polícia Rodoviária Federal apreendeu tanta maconha no Paraná como em 2015. Foram mais de 60 toneladas da droga neste ano. Quebra do recorde do ano passado. Aumento ainda nas apreensões de cocaína com 1.443 quilos e de cigarros contrabandeados. Mais de 20 milhões de maços. A gente vem ano a ano quebrando os recordes. O recorde em 2010 era de 52 toneladas, em 2014 55 toneladas de maconha e agora este ano já são 60 toneladas de maconha. Isso que não terminamos o ano ainda. Além do aumento da apreensão de drogas, a redução de acidentes também é destaque nas rodovias federais no Paraná. Queda de 25% em 2015 na comparação com 2014. Redução também no número de acidentes. Menos 26% neste ano em comparação com o ano passado. Ao todo foram 11.913 acidentes, com 585 mortes. 214 a menos que no ano passado. 2.282 pessoas tiveram ferimentos graves. Redução de 20% no comparativo com 2014. Nós batemos um recorde nacional aí que na redução de mortes em 26%. Entretanto, nós precisamos que o motorista agora, para este Natal, este final de ano, colabore mais uma vez. Porque se ele não colaborar, ele pode fazer da sua família parte das estatísticas negativas que nós temos ano a ano.